Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é a abertura de caixa da Avon, gente Eu esperava essa caixa aqui para o dia 15, mas no dia 15 ela não chegou Não chegou no dia 16 também durante o dia e quando foi à noite uma pessoa me ligou Perguntando se meu nome era Elaine, perguntou meus dados Porque minha caixa havia sido entregue em um outro endereço, gente Então mais uma vez a Avon sendo muito irresponsável Por Deus, que graças a Deus a pessoa me conhecia, porque por causa da loja Então as pessoas conhecem aqui, sabem que eu vendo Avon Então a pessoa veio aqui e pegou meu contato com meu irmão Enfim, ligou para mim e me entregou Mas se fosse uma pessoa que quisesse usar de má fé Ela não teria me entregado a caixa, eu teria perdido, né gente Quase 800 reais aqui de produto Foram dois boletos de 389 cada boleto, né Então não sei a quem reclamar, eu vou tentar entrar no site para fazer uma reclamação Porque isso é algo inadmissível, né gente Então, bom, mas enfim, graças a Deus que a caixa foi entregue Está aqui e eu comprei para deixar de pronta a entrega Aliás, esse daqui é para mim, eu não vendo aqui na loja Esses produtos aqui, eu vendo quando é o produto mesmo Mas o refil eu sempre tiro para mim, ó Comprei dois, erva doce, refil de sabonete líquido Está aqui, né Aí veio aqui, ó Avon Casa Estilo Eu abri antes para ver se estava tudo certinho, né Mas a caixa estava lacrada, né Comprei para pronta a entrega também esses perfumes aqui, ó Do Luisa Brunet Comprei dois Comprei esse aqui que é um lançamento, né Aí na compra dele vem a amostrinha Vou até olhar Eu acho que é isso mesmo, se eu não estou... É, aqui a amostrinha, ó Está aqui Comprei colônia infantil Essa aqui, ó Da Mini Aí veio Essa aqui, da Patrulha Essa outra aqui também, da Patrulha Panina Comprei do Homem-Aranha Enfim, comprei alguns sabonetes líquidos Sabonete íntimo Esses dois aqui, de 250 ml Foram quatro, né Aqui tem mais um E aqui tem outro, ó Aí veio também Esse Do Mickey aqui também É colônia infantil Comprei dois sabonetes Do Renew Esse aqui também é pra mim Sabonete cremoso facial Foram dois Comprei 015 Dois desse daqui Comprei dois Reparador de pontas De argã Três Surreal Desse verdinho aqui, ó Gardin Foram três Os três pra deixar de pronta entrega também Que tem boa vendagem aqui na loja, né Comprei dois Quatro Seis Colônias cristal Petite Foram dois Quatro Seis Oito Dez Petites Cinco Desse Atitude E cinco Desse lavanda aqui, ó Aí eu comprei Dez máscaras Nem conferi ainda Dois Dez Dois Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis 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 Dezinhais 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 Tá, pessoal Então tá aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau